Música Presidente da República, o Delegação de Shloka para a Camboja E a terça semana, Presidente da República, o Delegação, a visita ao Estado para a Camboja onde fortalece a relação entre Timor-Leste e Camboja, no contínuo cooperação e a área de economia Segurança e Rã, Conectividade e Aviação, Comércio no Partilha Experiência e Resetor Minerai no Moscou-Nabá Iniciativa Regional Sira, no Área Sira-Selok Durante visita a Camboja, se festado, se colhe a Universidade Tolo no Moscou-Simo, com decoração, doutoramento, honoris causa e administração na liderança educativa no Professor Honorário Distinto Relações Internacionais Ter comunicado para a imprensa ou se media palácio presidencial Presidente da República, o Delegação, a visita baseada para convite que se livra a mais o Estado prea-bat-sam-deque, prea-boron-meat-norodom-se-hamonim Visita o Estado para o Reino Camboja no dar visita da doa Presidente da República, o Delegação, a Rã, Conectividade e Resetor Minerai visita da Camboja e o mandato no dar Presidente da República, o delegação, a Rã, Conectividade e Resetor Minerai 2, e o delegação, a Rã, Conectividade e Resetor Minerai Visita o Hã, Conectividade e Resetor Minerai visita da Rã, Conectividade e Resetor Minerai 2, e o delegação, a Rã, Conectividade e Resetor Minerai Antes o Parlamento Nacional, a Prado delegação, a aprova-se o delegação o consentimento do Presidente da República, do Jair Amazor Tanyan, em Camboja, em Suiza, em Portugal Pedir a referência do Parlamento aprova-se o voto de unanimidade a favor do no resimvalo, contra zero, no abstenção zero. Aderito Simenis, bem-vindo Simenis, Jemen.